Boa tarde, pessoal. Vamos começar, está na hora. Acho que o pessoal está chegando ainda. Bom, eu queria chamar para começar a sessão da tarde a professora Daniela Pavani, do Meninas na Ciência. Por favor, Daniela. Você tem 20 minutinhos e depois 10 de perguntas. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, quero agradecer a organização do evento ao convite. A gente fica muito feliz em poder falar da experiência do Meninas na Ciência. Vamos ver se vamos falar. E é tanta coisa para falar. Vamos ver se nesses 20 minutos eu consigo contar um pouquinho para vocês o que tem sido essa nossa aventura nesse projeto. Então, Meninas na Ciência é um projeto de extensão do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu, atualmente, sou professora do Departamento de Astronomia do Instituto de Física. Sou a vice-coordenadora desse projeto. E a minha colega, Carolina Brito, é a coordenadora. E quero contar um pouquinho do projeto e do que nós estamos desenvolvendo esse ano em especial. Então, para falar um pouco do Meninas na Ciência. O Meninas na Ciência também vem do edital de 2013, dos meninas e jovens fazendo ciências exatas, engenharia e computação. Então, naquele ano, nós apresentamos uma proposta. E já em 2014, o Instituto de Física nos acolheu como um projeto de extensão. Então, ao longo de 2014, desenvolvemos o que havíamos proposto no projeto para o CNPq. E também já inserindo dentro do contexto das atividades de extensão do Instituto de Física. E por que nós propusemos o projeto para esse edital do CNPq? O Instituto de Física tem uma longa trajetória em atividades de extensão. E atividades de extensão conectadas com as escolas da educação básica. E existe um programa que está completando esse ano, 19 anos, que foi o primeiro programa de ciência móvel, extra-muros, das universidades no Brasil. Chamado Observatório Educativo Itinerante. E eu participo há 16 anos, comecei a participar como estudante. Então, nós viajamos no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, fazendo formação continuada de professores, atividades de divulgação científica. E também atuando diretamente com estudantes nas escolas. E nós passamos a perceber, nas atividades do AI, o que já foi falado aqui ao longo do dia. E aqui é um gráfico mostrando a evolução, ao longo dos anos, do ensino fundamental, acho que talvez não esteja claro para vocês, até o ensino médio, da participação das meninas na Olimpíada Brasileira de Física e a participação dos meninos. Então, nas nossas experiências, víamos as crianças, as meninas, nas primeiras séries, muito empolgadas, muito envolvidas, tão curiosas quanto os meninos. E essa participação e esse envolvimento diminuindo à medida que nós íamos para as séries finais do ensino fundamental e do ensino médio. Além disso, já tínhamos conhecimento daquilo que foi sendo estudado e divulgado, a própria Márcia Barbosa já vinha fazendo esses estudos, sobre o efeito tesoura, que já foi falado aqui também, ao longo da manhã por diversos projetos, em que vai mostrando, à medida que nós vamos avançando, do ponto de vista da carreira na academia, por exemplo, de bolsas de iniciação científica até pesquisadores do CNPq, o decréscimo da presença das mulheres e o aumento da participação masculina nesses espaços. Então, o que a gente percebe é que esse efeito tesoura vai começar na escola, ele vai seguir, quando nós falamos, da escolha de profissão e, ao longo da carreira, vai sofrer exatamente isso. Então, hoje, ficou pequenininho ali, mas algumas estatísticas, as mulheres correspondem a 43% de todos os trabalhadores brasileiros, mas a participação vai caindo, conforme aumenta o nível hierárquico. Então, vão ser 37% nos cargos de direção e gerência e, no topo, nos comitês executivos, por exemplo, de grandes empresas, chega, no máximo, a 10%. E a mesma coisa quando nós vamos falar a respeito de salários e aquela estatística já conhecida das mulheres ganhando menos do que os homens. Então, essa era uma realidade já conhecida e o surgimento dessa proposta do CNPq nos fez também pensar em como nós poderíamos tentar abordar esse aspecto dentro da nossa experiência com as escolas, dentro do nosso convívio com educadores, com educadoras, e também tendo em conta a ideia de desenvolvimento soberano para o nosso país. E nós temos um grande problema. Se a gente pegar mil brasileiros entre 25 e 34 anos que estão na universidade, somente 22 deles vão escolher carreiras das áreas de ciência e tecnologia. Então, já existe um recorte de não escolha para áreas de ciência e tecnologia de quem está hoje se formando como profissional do Brasil. E o recorte é maior ainda quando nós vamos ver a presença das mulheres nessa área, que seria de oito mulheres para cada mil pessoas nessa idade. E se a gente for fazer um recorte ainda dentro da questão de gênero, para pensar na questão de raça, etnia, é maior ainda esse recorte. Então, na tentativa de enfrentar esses aspectos, nós propusemos o Meninas da Ciência com o objetivo de atrair as meninas para carreiras de ciência, para estimular aquelas que já haviam escolhido essas carreiras a persistirem e a se tornarem agentes do desenvolvimento tecnológico do país. E também, algo que já foi discutido aqui hoje de manhã, comentado, o aspecto de criar modelos. Pensamos que era importante atingir também esse aspecto de criar modelos na forma de como nós escolhemos isso, a partir de uma parceria com a TV da Universidade e na forma de vídeos. São pequenas entrevistas de cinco minutos, em que nós entrevistamos a cada ano. Nós já estamos no quarto ano da edição desses vídeos. E a cada ano, então, a comissão ali que faz a produção, nós escolhemos qual é o tópico central, o que nós vamos querer trabalhar naquele ano. E buscamos, então, ou mulheres já no topo da carreira, como foi o primeiro ano, na academia ou fora da academia. Depois buscamos as estudantes de pós-graduação para dar o seu relato. No terceiro ano, foram meninas no ensino médio e escolas técnicas. E o ano passado, finalmente conseguimos, já queríamos tratar disso antes, mas o ano passado nós conseguimos, então, buscar mulheres cientistas negras e mulheres transgêneras também, que nos deram entrevistas ao longo do ano. Então, essa é um pouco da cara do projeto Meninas na Ciência. Temos alguns parceiros. Nós temos as parcerias com os projetos de extensão que já atuam nas escolas e um recorte muito forte na astronomia, até porque essa é a minha área e também porque tem muito impacto. Os estudantes, os professores, as professoras gostam muito de trabalhar na área de astronomia. A Universidade, a URGS TV. O Planetário da URGS também, que tem uma trajetória de interação com as escolas. Essas conversas e conhecendo os diferentes coletivos de professoras, de estudantes na universidade, fomos descobrir que também nas artes, principalmente quando a gente vai para a interface com a tecnologia, a discriminação, os estereótipos e as dificuldades para a participação das mulheres é muito grande. Então, temos feito uma parceria também com este grupo. Então, falando de uma forma geral das nossas ações, o Meninas na Ciência procura trabalhar com educação, com divulgação, realizar pesquisas. Temos o viés de comprometimento social. Buscamos sempre trabalhar com escolas em vulnerabilidade social. Escolas públicas da periferia. E realizamos também campanhas. E, nesse conjunto como um todo, nós vamos procurar realizar a formação dos nossos estudantes, homens e mulheres, na universidade, porque a nossa equipe é formada por homens e por mulheres. Nós buscamos realizar atividades abertas a toda a comunidade. Formação continuada de professores para questões de gênero, para questões de gênero na perspectiva do ensino de ciências. As pesquisas que nós realizamos e a atividade, uma atividade carro-chefe nossa, que é o gurias, parte urgs, usando um termo gaúcho, quando a gente se refere a meninos e meninas, que é guris e gurias. Então, com a ideia de levar essas meninas para a universidade, na ideia de que colocar a universidade no horizonte dessas estudantes de periferia, na sua maior parte, negras, inclusive, é também um ato revolucionário, porque isso não está no horizonte delas. Elas não percebem como uma possibilidade a universidade. E conhecer, conviver ao longo de um ou dois semestres, conhecendo os espaços, conhecendo as pesquisadoras e as estudantes, estudantes, é também algo transformador para elas. Então, rapidamente, vou mostrar. Então, aqui, nessa formação de estudantes, oficinas internas que a gente realiza, seminários, discussão de artigos. Então, reunimos todo o grupo. A gente trabalha integrado com os projetos de extensão. Então, não são somente os bolsistas, as bolsistas, que do meninas, são só meninas as bolsistas, mas o conjunto de projetos de extensão atua junto. Então, nós escolhemos artigos para discutir feminismo, questão de gênero, questão do que está envolvido no ensino de ciências, que questões nós temos que levar em conta, como isso está na transversalidade da educação, esses aspectos. Participação em eventos, então, eles levam os resultados dos trabalhos, das pesquisas, das atuações nas escolas. Entre eles, eles fazem a formação, os professores, professoras do Instituto de Física que apoiam o projeto também fazem essas formações. Então, aqui, algumas imagens. Na universidade, nas escolas, na rua, na capital, no interior, nós realizamos várias atividades ali, um curso de defesa pessoal para as mulheres, no campus do Vale, que é um problema de segurança muito forte lá, com várias questões de violência. Então, realizamos já cursos de defesa pessoal. Oficinas de foguete discutindo a ciência, a astronomia, mas também com o recorte de gênero, a ciência como uma construção coletiva, uma construção humana, que vai trazer todas as questões que envolvem a geopolítica, não somente a ciência como algo que está acima disso tudo. Aqui embaixo é uma virada cultural lá em Porto Alegre. Então, nós somos convidados para atividades que têm casa de cultura, outros espaços. Nós desenvolvemos um jogo, que é o jogo da sustentabilidade, que procura discutir esse aspecto do desenvolvimento, aquecimento global. também nessa perspectiva. Então, esse jogo a gente leva para vários lugares. Aqui, atividades de formação de professores, dentro e fora da universidade. Então, realizamos já a primeira jornada feminista do Instituto de Física, com a discussão de ciência, gênero, violência e relações de poder na contemporaneidade, discutindo tanto no aspecto da academia quanto no mundo corporativo. Formação continuada sobre estereótipos de gênero. É algo que a gente faz corriqueiramente com os professores na escola ou aberto. Fazemos, então, um convênio com a Secretaria Municipal de Educação, por exemplo, para fazer essas formações em larga escala. E aqui, essa última gestão na Assembleia Legislativa. Vocês devem conhecer a Manuela Dávida. Ela é procuradora especial para as questões de mulher na Assembleia Legislativa e nos propôs uma parceria que nós viajamos no interior do Estado, junto com a Procuradoria Especial dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa, com cursos de formação de professores, discutindo uma educação sem machismo, como a gente constrói isso dentro da escola. Então, aqui, alguns exemplos, então, dessas atividades. E as atividades de pesquisa, muito no aspecto de... Começamos com os levantamentos estatísticos. Ontem, por exemplo, saiu na Folha de São Paulo um estudo sobre a diversidade aqui na Academia Brasileira de Ciências. Um estudo que a professora Carolina e a professora Marcia estão envolvidos. A gente já vinha estudando isso há algum tempo. Tem outros levantamentos que nós fazemos. Mas também buscando trazer isso num desdobramento na pós-graduação. Então, aqui eu estou mostrando uma aluna minha de mestrado, em que ela está acompanhando o trabalho nosso hoje, numa escola através do Gurias nas Exatas, que eu vou falar já daqui a pouquinho, que é o projeto apoiado pelo Fundo Elas, que está nos financiando esse ano. E o trabalho de mestrado dela está sendo analisar várias das coisas e propor várias atividades para que a gente pense o ensino de ciências e quais são as relações, no que diz respeito ao gênero, como isso se dá no aprendizado, nas relações em sala de aula e assim por diante. Então, a gente tem buscado também esse trabalho de extensão, que isso entre para dentro da universidade, através da pesquisa na pós-graduação, através de contribuições para licenciaturas, nos nossos cursos de graduação. E a nossa atividade, que é o grande carro-chefe, assim, mais externo, digamos assim, em que a gente consegue atender um número maior de jovens, é o Gurias Partiu Urgues, que é essa atividade em que a gente seleciona um grupo, são 40 meninas, que vão, todos os anos, esse grupo vai ao Instituto, inicialmente começou no Instituto de Física, e hoje, então, nós já temos parcerias com outras unidades, em que elas vão, a ideia é desenvolver oficinas, conhecer os laboratórios, sempre tem um momento, todas as nossas atividades, a gente procura tratar a questão da ciência, do ensino de ciências, mas fazer a discussão das questões de gênero. Então, conhecer as pesquisadoras, as professoras, as pós-graduandas, discutir esse espaço, discutir as suas trajetórias, e discutir a ciência feita por essas pessoas que elas estão conhecendo dentro da universidade. Então, começou em 2016, tivemos em 2017, e esse ano, dentro do Gurias Partiurgs, em 2018. Importante, né? Então, nós conseguimos dar o primeiro passo com o edital, em 2013, que nos possibilitou atuar em 2014, e nos tornamos um programa de extensão, e para os programas de extensão, a universidade oferece um edital, em que a gente postula bolsas de extensão para estudantes de graduação, e aí tem acesso a algum recurso para imprimir materiais na gráfica da universidade, materiais de almoxarifado. Então, o Meninas na Ciência é uma montanha russa. Quando nós conseguimos financiamento externo, nós conseguimos ampliar, crescer, aprender muito com experiências externas, e quando nós estamos com financiamento somente da universidade, conseguimos manter o programa, mas as atividades caem bastante, porque diminui o número de bolsistas, nós não temos recursos para, por exemplo, o Gurias Partiu Urgues. Quando a gente tem recurso, a gente consegue trabalhar com meninas do ensino fundamental, porque aí a gente coloca ônibus na escola para levá-las até a universidade. Se a gente não tem recurso, nós abrimos vagas só para meninas do ensino médio, que elas podem ir sozinhas até a universidade. Então, é uma montanha russa de a gente tentar construir, mas dependendo dos recursos. Mas, de qualquer forma, o nosso projeto tem conseguido se manter ao longo do tempo, mas a própria relação com as escolas, quando a gente consegue estar mais presente nas escolas, você consegue ver um desdobramento e uma continuidade das atividades. Quando a gente não consegue acompanhar cotidianamente essas escolas, certamente o trabalho fica um pouco prejudicado. Então, inclusive, em 2014 tivemos o recurso do CNPq, 2015 foi esse ano com recurso somente da universidade, foi um ano também que eu tirei licença maternidade, e em 2015 nós disputamos internamente e nacionalmente recursos de um falecido edital do MEC que dava recursos para a extensão. Ele tinha recursos para a extensão com o apoio da falecida secretaria para políticas públicas, para as mulheres, com status de ministério, que hoje já não tem mais esse status de recursos da Petrobras, enfim, era um edital com bastante recurso. Então, em 2016, nós fomos financiados por esse edital, e isso nos possibilitou adquirir muitos equipamentos, que a gente investisse nos nossos cursos de robótica, que nós temos tentado criar com um perfil para as meninas esses cursos de robótica, que tem muito um perfil quando a gente vai para as escolas, muitas escolas têm os kit Lego, que é a construção de robô, mas será que as meninas querem construir robô? O que elas querem fazer? Trabalhar com software livre, com Arduino, então, com esses recursos, a gente pode construir toda uma base que nos permite, então, manter. Então, 2016 foi um ano que a gente teve muitos bolsistas, a gente trabalhou em muitas escolas, viajou ao interior do Estado. 2016 não tivemos recursos somente da universidade, então mantivemos ali o básico, e esse ano estamos tendo uma experiência incrível, que está sendo muito importante para nós, que é o apoio do Fundo Elas e os colaboradores no projeto que nós, então, chamamos de Gurias nas Exatas, dentro do edital Equidade Elas nas Exatas. A gente atua numa escola estadual que tem 1.239 estudantes no ensino fundamental e médio, 649 são meninos, 590 são meninas, dos quais 742 estão no ensino médio, 59 docentes, 12 homens e 47 mulheres. Então, tudo o que a gente fez ao longo desses anos, nós mandamos uma proposta de uma intervenção cotidiana na escola ao longo desse ano e com recursos que dão uma bolsa para uma estudante na escola, uma bolsa para a professora na escola, supervisora, e mais para as meninas que atuam no projeto ligadas especificamente à escola, a gente tem conseguido manter uma atividade cotidiana ao longo de todo esse ano. Deixa eu ver como é que está o som aqui. O que é o CNPq de 2013 que propõe que se façam trabalhos que se trabalhe gênero e incentiva as meninas às carreiras científicas. Então, nós vamos fazer uma seleção. de 24 meninas, elas vão desenvolver um projeto de robótica, né? No final do ano passado, eu comecei a aprender robótica para, nesse ano, com esse novo projeto, Golias das Usadas, eu ajudar a coordenar as atividades de robótica para as meninas. Os professores estão bem empolgados, a gestão escolar, a gente está bem feliz, porque é a primeira vez que a escola vai participar de um projeto bem legal. E na atual situação da escola pública, principalmente no Rio Grande do Sul, todo tipo de projeto é sempre muito bem-vindo, porque a gente não tem muitos recursos, está tudo muito difícil. Então, a gestão é muito flexível de trazer coisas novas para trabalhar, para a usagem, as possibilidades para os alunos. Então, um pouquinho. Então, basicamente, a nossa... Quinzenalmente, nós temos uma oficina de robótica na escola, com 25 meninas. Complementa... Da escola, então, nós construímos o grupo, que é o grupo que vai para a URGS, no Gurias Partiu URGS, que completa 40 meninas com recurso de ônibus e tudo mais. Então, aqui, elas visitando a universidade em diversos espaços. Fazemos formação docente com os professores, atividades de divulgação científica para todos os estudantes da escola e para a comunidade. Então, além de trabalhar com as meninas, a gente também trabalha com toda a comunidade da escola. Meu tempo está pequeno. Eu queria falar mais algumas coisas. Aqui, o Lugar de Mulheres, programa que eu falei para vocês, são quatro anos, são 40 programas, aqui o link. Esse aqui é um compilado, mas nem vou colocar, com as meninas do ensino médio técnico falando, meninas que fazem engenharia mecatrônica, espaços que são tradicionalmente considerados masculinos, falando da sua experiência. E realizamos campanhas pelo Facebook, na universidade. A gente reproduziu a campanha, a hashtag, agora esse é o meu colega, mas primeiro, esse é o meu professor, o ano passado. Esse ano fizemos esse é o meu colega, então algumas frases aqui dos colegas em sala de aula. Esse é o meu professor, com frases, então, sei lá, meninas, vocês estão na pista para negócio? O professor perguntando em sala de aula. Vocês meninas são mais lentas, se você não entendeu, não vou explicar novamente. As mulheres que programavam antigamente, porque era com fio e parecia varal, por isso que hoje a gente tem poucas na informática. É professor da Faculdade de Computação da URGS dizendo isso. Acho que eu tirei daqui, tinha, por exemplo, não, o Alan Turing não é o pai da computação, ele é a mãe. Então, todos os tipos de estereótipos e preconceitos, aqui um mapa do medo, então, esse foi o que a gente fez aberto também para tentar discutir um pouco o aspecto de medo e como é diferente para homens e mulheres sentir medo. Então, aqui comentando, vou comentar que, por exemplo, a gente vai ver ali que as meninas, mulheres têm medo de ir à festa, que é uma coisa terrível, Você está lá para se divertir. A última campanha, tentando trazer falas positivas que as nossas alunas disseram, a gente só fala coisa ruim que os outros dizem, vamos lançar uma campanha de dizer frases que as mulheres se sintam bem, se sintam poderosas, confiantes. Então, a gente lançou essa e acho que é basicamente isso aqui, os contatos. Perguntas? 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 Como é que vocês dão conta de fazer tantos? Bom, uma das características é que a gente tem, porque tem esse projeto e a gente tem mais, só na astronomia, mais dois projetos, fora a atividade do planetário, mas a gente busca integrar para que, então, as atividades de divulgação científica, então, são os projetos que atuam nas escolas com divulgação científica que fazem os bolsistas, as bolsistas vão desenvolvendo oficinas, então, a gente procura fazer uma divisão do trabalho para que se consiga fazer um pouquinho de cada coisa. Esse hashtag, esse é meu colega, esse é meu professor, como é que vocês fazem a divulgação das frases? Como é que acontece? É bem interessante. Facebook a gente faz. Nós fazemos os formulários online anônimos e botamos na nossa página no Face e vamos atrás de coletivos feministas, de atividades de extensão, de grupos que se envolvem com esse aspecto e vamos pedindo para o pessoal reproduzir dentro e fora da universidade, mas é muita divulgação pelas redes sociais que a gente faz mesmo. Mais perguntas? Só para tu comentar a diferença do Lugar de Mulher quando foram as pesquisadoras jovens há muito tempo contra as pesquisadoras jovens. Então, o Lugar de Mulher que é um programa que agora ele passa no canal do YouTube, no canal da universidade, ele tem muitos acessos também fora e o primeiro ano nós pensamos em apresentar mulheres que já estavam bem estabelecidas na carreira de todas as áreas na academia e fora da academia. E foi muito interessante a gente ver que nem todas percebiam de imediato e a ideia sempre era assim, a gente gostaria que tu falasse da tua trajetória, das questões que marcaram, como foi a questão do preconceito, das dificuldades e muitas, às vezes até alguns, a gente queria discutir isso e ela ia lá e dizia não, não tem preconceito, se tu quiser tu vai lá, tu faz, tu vai vencer, tu vai conseguir e tal. E quando no segundo ano nós convidamos as meninas da pós-graduação de várias áreas e também as meninas do ensino médio e já é uma postura completamente diferente, muito engajada, muito consciente de que sim, existem barreiras, obstáculos, mas que elas são capazes de vencer, que é preciso batalhar, que é preciso estar ali. Então chamou muito a atenção essa disparidade entre algumas, não todas, mas menos jovens, como diz a Márcia, com essa geração mais jovem. Eu, na verdade, queria só destacar a relevância e a importância dos projetos de extensão, que eu acho que tem toda a tradição do teu trabalho, está muito ligado a projetos de extensão, que atualmente no Brasil tem sido muito desvalorizado e descontinuado, porque, embora ele conte extremamente com o compromisso e a participação das alunas, tem um envolvimento muito grande, mas a Universidade Brasileira, ela está marcada pelo tripé ensino, pesquisa e extensão. e a extensão, ela é uma porta fundamental, muito importante dessa ponte da Universidade com a comunidade, com as necessidades da comunidade e que dá todo sentido à Universidade Pública Brasileira. e cada vez mais a partir desse contexto que nós estamos vivendo, a extensão vai ser um caminho fundamental e estratégico de atuação da Universidade para a garantia de direitos. Então, eu só queria, na verdade, deixar esse registro e falar da importância e que isso se reflete fortemente no trabalho que a Dani vem desenvolvendo na Universidade como outros grupos e outras universidades, mas a gente precisa falar disso, né, Márcia, precisa reforçar essa importância de apoio para os projetos de extensão e valorização, porque dentro daquilo que é considerado como atividade primordial do professor universitário e da pesquisa, muitas vezes a extensão é desqualificada, não conta pontos, né? Pois é, tem que chegar nos nossos colegas nos CEAID, né, para valorizar esse tipo de atividade que não... Eu... Não, eu estava aqui cochichando com a Catemari, né, da importância da extensão mesmo. Eu, por exemplo, tive acesso à universidade a partir de um curso de extensão, primeiramente. Foi minha primeira, minha porta de entrada, na verdade, né? E acho que de muitas, a Catemari estava falando aqui nas pesquisas dela, é uma realidade de muitas mulheres negras, né, ingressarem a partir daí e depois pensar em fazer um vestibular e estar lá naquele espaço. Então, é muito importante mesmo a extensão, né? E aí, eu queria pensar, e é uma pergunta que eu acho que fica para todos os grupos também, a relação com a instituição, com a instituição universidade, né? Com a instituição escola pública. Eu queria saber como é que é essa relação, porque vocês estão entrando com discussões muito inovadoras, né? E que são muito críticas também, né? De um, de uma... Porque, é isso, assim, a gente está fazendo isso, a gente está fazendo esses projetos, essas intervenções, porque as instituições estão falhando nisso, né? Então, assim, de certa forma, é uma presença que causa uma crítica. Então, eu queria saber como é que vocês levam isso, né? Ele há de guarda-pergunta para quando for a sua vez, viu? E é isso, queria saber. Então, eu acho que esse é um aspecto crucial, né? Na relação da universidade com a comunidade. Essa larga experiência que se tem lá no Instituto e na própria Universidade da URGS, é uma universidade com tradição e extensão, tem uma pró-reitoria de extensão muito forte, tem uma pró-reitora de extensão muito atuante, que foi coordenadora do Fórum de Pró-Reitores, né? Então, com uma política de extensão, discute, reúne. E algo que a gente sempre discute muito é que a universidade tem uma construção de saber técnico, de acúmulo do conhecimento, da ciência em todas as áreas, que é importante, mas ele é um conhecimento que precisa dialogar com a comunidade, né? Então, é fatal os projetos de extensão que chegam na comunidade, com uma postura de eu vim trazer o conhecimento, são projetos que não têm continuidade. Porque a escola quer receber inovações, algumas coisas desacomodam e não querem, com certeza, né? Mas, a princípio, está aberta, mas está muito cansada de ter uma relação em que ela é objeto de pesquisa e não sujeito da pesquisa. Que as pessoas vão lá, fazem a sua pesquisa, vão embora, sequer dão resultado disso, né? Então, a gente procura aprender com toda essa trajetória e ter uma relação de construir o que a escola quer, quais são os objetivos e procurar que os nossos objetivos no caminho vão chegando aos objetivos e às escolhas da escola, da sua comunidade, dos seus professores. É claro que, em alguns momentos, você vai desacomodar, você vai falar o que eles não estão com vontade de escutar e a gente também vai ouvir, mas esse é um processo que vai acontecer. mas eu acho que essa postura de que é um saber importante, é o conhecimento acumulado, é o conhecimento técnico, mas a gente também aprende, os nossos alunos aprendem quando estão na escola com aquelas experiências, aqueles professores e professoras que estão lá há muito tempo e dão conta daquela realidade, no caso de projetos que estão na escola, e é preciso ter humildade e reconhecer que é uma troca, é uma troca que tem que ser estabelecida. Não tive tempo de comentar, mas só para fechar, a gente, lá no Rio Grande do Sul, nós temos o único comitê impulsor do movimento Rio for She, que é aquele movimento da ONU, o Rio Grande do Sul é o único estado que tem um comitê local, e a URGS faz parte, eu represento, e agora, daqui a pouco, vai vir o Parenting Science falar também, temos uma colega, Fernanda, que também está representando a URGS lá no comitê, e fazemos várias discussões, e agora, inclusive, estamos construindo, há várias mãos, a Márcia obviamente está à frente disso também, uma pesquisa para fazer nos três setores da universidade sobre assédio moral e assédio sexual. Então, também isso, porque eu não falei aqui, eu falei tudo para fora, mas a gente faz muita coisa e discute também dentro da universidade. Bom, obrigada, Daniela. Vou chamar agora a Eliade Lima, que vai do projeto Energéticas, para falar para a gente. Você tem 20 minutos e depois... ...deste projeto, do porquê, de onde ele está e do que a gente tem feito de diferente esse vídeo produzido. O nosso projeto, ele prevê a entrada de meninas nas áreas das engenharias. Então, a gente vai trabalhar na escola, dando formação para professores, para as alunas, discursão entre os pais e a comunidade escolar, ensinando-as a produzir protótipos de geração de energias renováveis, solar, eólica e biodiesel. Nós vivemos em uma região, né, do estado do Rio Grande do Sul, bastante conservadora e promover equidade de gênero nessa região é fundamental e também quebrando aquele paradigma de que meninas não podem estar nas exatas. Então, nós, como gestão da escola, vamos chamar a comunidade, vamos chamar as meninas, vamos promover um debate, um diálogo. Para tentar incentivar essas meninas um pouco antes dessas escolhas acadêmicas e ver se a gente consegue mostrar as outras opções e que existem mulheres nessas áreas. sobre as meninas. Sou apaixonada por este vídeo. Muito obrigada ao fundo Elas. Como vocês viram, nós fomos, nós pleiteamos o edital, o segundo edital Elas nas exatas. E tem uma história muito interessante, porque eu sou da Bahia, do Nordeste brasileiro, uma região em que a maioria da população é negra. E eu moro, atualmente, no Rio Grande do Sul, na fronteira com a Argentina, em que há uma mistura de uruguaios e indígenas. E que não há uma população negra, uma quantidade tão grande quanto na Bahia. E eu jamais imaginei na minha vida que eu fosse me descobrir negra no Rio Grande do Sul. Então, isso está sendo fantástico. Eu estou entendendo a importância de ser astrofísica numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, na fronteira do Brasil com a Argentina. Então, estes momentos estão sendo importantes. Vou falar um pouquinho então do projeto Energéticas. A gente trabalha com energia ensinando, tentando fazer com que essas meninas tenham prazer em produzir protótipos de energia solar, eólica, produção de biodiesel, ensinando para elas que toda a diferença que energias renováveis faz e tem na natureza. Mas eu acho que o mais importante deste projeto é onde ele está acontecendo, do que a gente está falando. Aqui a gente está no Rio Grande do Sul. Essa minha mão treme muito à esquerda se eu segurar o microfone. Ou uma ou outra vai tremer. A gente está aqui na região sul. Uruguaiana está bem aqui. Argentina, Uruguai, e a cidade é esse pontinho preto. Então nós estamos... A minha casa é a 10 quilômetros da primeira casa da Argentina. Então é muito interessante. A escola é atrás da minha casa que nós aplicamos o projeto. É uma região tradicionalista, fronteiriça, de cultura muito forte, cultura machista muito forte. E eu pensei, este projeto não vai acontecer. Imaginei. Pela situação da região. em que o que domina é a criação de cavalos, que é a raça de cavalo crioulo, que é uma das raças de cavalo mais caras que temos no Brasil, e o plantio de arroz. Então, normalmente, quem sai desta região vai ser veterinário ou veterinária. Tem muitas mulheres veterinárias. Ou engenheiros agrônomos. Esta é a área dominada pela cidade uruguaiana. Aqui está a ponte que está atrás da minha casa. aqui está a uruguaiana. Tem uma população de 130 mil habitantes. Então, é um projeto que está impactando uma cidade pequena. Não é mais... Nós não estamos falando de uma capital. Estamos falando de um projeto que está mudando a rotina de uma cidade. Nós temos 48 escolas e tentamos integrá-las através de projetos de extensão da universidade que eu já vou falar agora. Aqui está a Unipampa. A Unipampa, Universidade Federal do Pampa, foi implantada no Pampa Gaúcho, que é esta região fronteiriça. Nós temos 10 campi. 65 cursos espalhados nesses 10 campi separados em campos das áreas das engenharias, campos das áreas da saúde, campos da área das ciências humanas. São campos bem separados por áreas. Essa universidade tem apenas 10 anos e eu estou lá há 3 anos. eu estou no curso de ciências da natureza, totalmente perdida dentro do campus da saúde. Nós temos medicina, enfermagem, fisioterapia, farmácia, aí entra a noite, educação física e ciências da natureza. Então, tem uma astrônoma perdida no campus da saúde, mas tem um céu maravilhoso e uma cratera de impacto meteorítico do lado. Então, eu não estou lá também por acaso. dentro da nossa universidade, nós temos aqui uma das professoras que está lá há mais tempo, a Pamela Carpes. Ela é fisioterapeuta de formação, porém, ela é neurocientista, foi agraciada com o L'Oreal do ano passado. Nós temos a Diana Avila, que é formada em farmácia, mas desenvolve pesquisa em toxicologia. Temos em Alegrete, que é um campus a 100 km de Uruguaiana, a professora Márcia Lucchesi, que é física, ex-companheira de turma da Dani Pavani, e ela trabalha com energias renováveis. Tem a Mara, a Mara Bonini, ela é química formada pela UFSM e trabalha atualmente no ensino de química da Unipampa. Tem a Carla Spor, que é física, licenciada em física e atualmente doutoranda em ensino de física. Tem a Simone Pinton, que é química e trabalha com toxicologia. E tem a Eliade, que apareceu lá do nada, astrofísica da área de física de partículas, que virou coordenadora do grupo Cientistas do Pampa, Mulheres que Promovem a Divulgação de Ciência para Meninas. Então, cada uma de nós temos projetos de extensão e divulgação de ciência, todos os meus vinculados à astronomia ou ensino de Física. Tem o Planetário, Construção de Lunetas, de Baixo Curso. Essa daqui tem um Pop Neuro, que é levar neurociência para dentro das escolas. Nós temos vários projetos. Porém, acontece que, em algum momento, a gente teve um edital chamando para um projeto de divulgação e que promovesse a entrada de meninas nas ciências exatas. E aí, eu as convidei para tomar uma cerveja na minha casa e nós, surgiu de uma cervejada, nós criamos, então, as energéticas. Então, temos o grupo Cientistas do Pampa, que são essas cientistas que promovem a divulgação de ciência numa região fronteiriça e que tem um projeto em comum em que todas elas participam, que é as energéticas. Qual é a característica deste projeto? Eliade Louca imaginou 300 meninas. Logisticamente, tivemos que bater para 35, abaixar isso aí para 35. Tá, mas, indiretamente, a gente tem umas mil, eu acho. Temos, então, ah, perdão, F5? Não sei se aqui é F5. Não viu? Aqui? Aqui? Gente, quando a gente está aqui, a gente nunca enxerga nada, né? Eu estou vendo isso. Aí, bati aqui, esqueci que o meu não é assim. Ok, então, a gente tem 35 meninas de uma escola estadual, uma escola de 1.500 alunos, bem parecida com o perfil da Dani Vavani. Escola de ensino fundamental e médio, também tem um curso de magistério, formação de professores. Eu achei que não existisse mais e ainda existe esse curso lá. Inicialmente, eu procurei o diretor da escola, que é físico, aquele que falou no vídeo, e que eu imaginei que jamais fosse aceitar um projeto falando de gênero dentro da escola e propus para ele que nós fizéssemos, então, reuniões com os pais dessas meninas, com seus responsáveis e com os gestores para explicar o que seria o projeto. Depois que explicasse isso, a gente iria capacitar esses professores e, por fim, começar com os encontros aos sábados com essas meninas, aos sábados pela manhã, depois que nós vimos que nenhuma delas trabalhava nesse horário. A gente iria colocar à tarde e transferimos para amanhã. O que essas meninas, pelo que elas passam dentro deste projeto? Rodas de conversa com cientistas sobre mulheres na ciência. Aqui já foi impactante. Elas nunca imaginaram na vida dela que tinha uma astrofísica dentro da cidade de Uruguaiana, que tinha duas vencedoras de um prêmio L'Oreal. Elas conheciam a Márcia pelo TED e nunca imaginaram que pessoas que faziam ciência da mesma forma estavam na universidade a sete quilômetros da escola delas. Nós levamos essas cientistas. Nós, as cientistas do Pampa, fomos palestrar para essas meninas e para os meninos da escola. Inicialmente, nós fizemos, então, oito turmas de 40 estudantes cada entre meninos e meninas para apresentar para eles, para esses meninos e meninas, o terceiro ano do ensino médio, que existe ciência sendo feita ali do lado e que eles podem ir para lá ou ir para qualquer outro lugar que eles quisessem. Então, também promovemos visita a laboratórios científicos de todos os campos da universidade, dentro da engenharia e da física. Eu sou responsável pelo laboratório de física. Visitação também à usina de geração de energia, visto que o projeto tende que, no final, elas consigam montar alguns protótipos de geração de energia solar e eólica e também que elas consigam fazer biodiesel com óleo de cozinha reutilizado. Capacitação para a construção desses protótipos e, além disso, participação na Feira de Ciências da cidade, porque as coincidências são coisas maravilhosas. Eu sou coordenadora da Feira de Ciências de Uruguaiana. Aconteceu a primeira no ano passado e o tema era inclusão. Os alunos e alunas das escolas públicas tinham que construir protótipos que ajudassem uma pessoa com deficiência. Então, nós tivemos um boné que vibrava para obstáculos altos, porque, normalmente, tem a bengala. Eles construíram adaptações para a cadeira da escola para uma menina que não conseguia escrever porque ela era cadeirante. Nós tivemos uma máquina fotográfica para um deficiente visual. Este ano, o Ministério da Ciência e Tecnologia, junto com o... Que não é mais o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Junto com o CNPq, lançou o edital que esta Feira de Ciência deveria abordar diversidade. O que Eliade pensou? Ciência para todos com arroba. For all. E qualquer protótipo que venha a ser produzido na feira tem que ser inspirado na descoberta de uma mulher. Então, nós temos toda uma cidade, 48 escolas, procurando por descobertas de mulheres para tentar representar essas descobertas. Eu estava... Nem sei o que eu estava fazendo quando imaginei isso. Achei bem legal e ficou. Então, vamos falar um pouquinho dessa escola, né? A estrutura. Essa escola, ela fica a sete quilômetros da universidade e a quatro quilômetros da parte central da cidade. Durante o dia, ela tem um perfil de alunos que estudam em cursinhos pré-vestibulares. Então, pessoas que têm um poder aquisitivo um pouquinho maior ou que têm bolsa nesses cursinhos. À noite, nós temos alunos extremamente carentes. É uma escola muito dividida por turnos. Porém, a gestão da escola tem levado muito bem como fazer com que essa estrutura funcione. Todas as salas de aula têm ar-condicionado. Isso me impressionou muito. Porque escola pública, a gente não vê isso. Tem auditório, tem lousa digital, tem laboratório de química com as vidrarias trancadas, mas que podem ser utilizadas hora ou outra. A esposa do professor, do diretor, é a professora de química. Então, ela tem muito carinho por isso e ela não deixa, ela sempre faz as aulas no laboratório e não deixa que a vidraria seja utilizada a não ser para a aula. Há um cuidado muito grande. Porém, o laboratório de física não tem nada, só bancadas. A internet existe só nos pontos de laboratório, mas temos computadores, essa foto é da escola. Temos biblioteca nessa escola, nós doamos alguns livros sobre mulheres na ciência para essa biblioteca. Quadro de esporte muito bem equipado e estes laboratórios com deficiência no laboratório de física, que era a nossa visão. Então, eu pensei assim, nós vamos construir os protótipos para ficar para o laboratório da escola. destes mil e quinhentos estudantes, depois da palestra que nós fizemos para todos os estudantes do ensino médio, nós selecionamos as redações sobre mulheres na ciência. Porém, todos os meninos e meninas tiveram que fazer essas redações, porque as professoras de português são muito feministas e elas adoraram o projeto. Então, elas obrigaram todos, valendo dois pontos, escrevam uma redação sobre mulheres na ciência. As que queriam participar do projeto marcavam atrás da redação. E aí, a gente selecionou as meninas, das meninas, 35 meninas que queriam fazer parte do projeto. Porém, todo mundo que teve que escrever sobre isso. E aí, tudo isso bancado por esta coisa maravilhosa chamada o edital da gestão escolar para a equidade Elas Nas Exatas. O diretor não acreditou que isso fosse acontecer, mas deixou a gente entrar. Quando eu digo deixar entrar, eu fico com a chave da escola todos os sábados. Eu, Eliade, eles me entregam a chave da escola quando eles não abrem. Normalmente, o diretor ou a vice-diretora vai abrir, ou então a pessoa da faxina, a gente tem as agendas, ou então eles me entregam a chave. E aí, eu entro, abro a escola, faço o projeto, recebemos as nossas visitantes, porque a gente traz cientistas de várias regiões. A gente levou uma estudante da USP de pós-doutorado que trabalha no Instituto do Coração. O que deixou as meninas alucinadas pensando, como que um físico trabalha com células do coração? E elas conseguiram ver uma pesquisa em que essa menina desenvolve microscópios para enxergar as células do coração. Então, elas começaram a imaginar fisioterapeuta sendo toxicologista, físico trabalhando dentro do Instituto do Coração em São Paulo. Mas não é tudo assim tão maravilhoso. A gente também fala sobre as questões de assédio que elas vão encontrar depois da universidade, porque eu fui vítima disso. Então, eu tento alertar para elas o quanto isso vai acontecer ainda, por mais que nós estejamos tentando diminuir. Então, não é só uma roda dizendo assim, meninas, vá lá, vá para as exatas. Não. Quando vocês chegarem lá, vocês vão encontrar situações de dificuldade. como é que vocês podem superar isso? Então, nossas rodas também têm falado muito sobre a questão de assédio moral e principalmente sexual dentro dos cursos das engenharias. Aqui está, então, quando a gente foi participar, aqui a nossa escola, e o diretor é físico. E eu olhava para ele e dizia assim, este homem não vai admitir que a gente fale sobre gênero, porque a gente fala. E as meninas vão com suas namoradas para assistir às palestras. e isso está sendo fantástico, porque eles querem que a gente fale sobre isso. E os que não querem nem aparecem. Não interferem. A gente não tem interferência. Aqui está o momento, então, da palestra de todas as cientistas do Pampa. O momento em que nós conversamos com os professores por quatro vezes. A gente foi quatro vezes apresentar o projeto para os professores. Antes de ganhar o edital, depois de ganhar o edital e depois com a agenda duas vezes de tudo que vai acontecer. Aqui é o momento pão de queijo, que eu adoro. A gente lendo as redações e classificando. Todas as cientistas do Pampa leram as redações e nós classificamos cada um e depois fizemos o cruzamento de dados. Está muito claro, mas a gente vai tentar ver. Aqui é a reunião com os pais das meninas selecionadas. A gente levou os pais e explicou exatamente tudo que eu estou explicando para vocês. não é só construir motor, não é só energia. A gente vai falar sobre questões de gênero, a gente vai empurrar essas meninas para cursos que talvez vocês não queiram. E isso é verdade. A maioria lá na nossa cidade tem o único curso de medicina da Unipampa. Então, dos 65 cursos, só tem um de medicina que é na minha cidade. E os pais todos querem que elas façam medicina. E muitas delas não querem, querem fazer outras coisas. Eu vou ler aqui depois um depoimento de uma delas. Nós distribuímos, então, no primeiro momento este livro a cientista 50 mulheres que mudaram o mundo com a presença dos pais. O que foi interessante porque depois nós fizemos uma roda em que elas tinham que selecionar, 15 dias depois elas tinham que aparecer lá com a sua cientista preferida. E os pais interferiram nisso lá. Eu escolhi essa daqui, mas a minha mãe gostou mais da outra, a gente discutiu e eu vou escolher a que o meu pai quis. E a gente teve, então, pais e mães participando, inclusive na escolha das cientistas. Eu estou muito realizada porque eu jamais imaginei que eu fosse conseguir levar os pais para dentro da escola, mas essa é uma realidade da escola. A escola, ela busca muito as reuniões com os pais. Nós temos uma bolsista que é do curso de Ciências da Natureza que publicou o seu artigo ainda no Ensino Médio sobre Mulheres na Ciência. Foi ela que colocou a minha foto ao lado da foto da Catemari e aí eu descobri que a Catemari existia no mural para falar sobre Mulheres Negras na Ciência. E essa menina é que foi o elo entre as cientistas do Pampa e as alunas. No grupo do WhatsApp era ela que falava com as meninas. Eu tive que entrar depois para resgatar algumas que fugiram, mas é ela que fala com as meninas. E passa o recado para mim. A gente tem uma menina, tanto que nas redações as frases mais citadas eram as frases que ela dizia e não as que nós, as que as cientistas do Pampa disseram. Foi muito interessante a gente ter identificado isso. aqui foi a roda de conversa em que a gente fez a escolha da sua cientista predileta e o porquê. A escola, durante a visita da Fundação Carlos Chagas fez uma feira de ciências e as cientistas do Pampa, nós, éramos as juradas e as energéticas eram como as monitoras da feira. Então, a escola tenta envolver as energéticas nas suas atividades. Assim como os professores de física solicitam agora e os de química experimentos. O que tem que acontecer? Quem não é energética procura as energéticas para perguntar que experimento que eles têm que fazer. E aí eu empresto o material para eles, porque isso vai ficar para a escola mesmo. A gente empresta o material para todos os alunos que tenham uma energética responsável por aquela equipe. Então, elas são também responsáveis pelo material. E aqui estão algumas oficinas. Primeiro, construção de pilha com água, sal e alguns parafusos. Nós temos uma festa junina caracterizada trabalhando eletromagnetismo. construímos alguns microfones com caixas de alto-falante antigas. Tivemos aqui a oficina de geração de energia eólica, a oficina de geração de energia solar. E este foi um momento que aconteceu na semana passada que a Márcia esteve conosco que a gente aí sim fez um belo de um prato gaúcho misturado com baiano porque a gente colocou a escola estadual, as energéticas foram monitoras desse evento. Elas são de uma escola estadual. Essas 800 pessoas aqui são professores e professoras do município. E a Márcia era convidada das cientistas do Pampa e era um seminário sobre política educacional. E a cidade estava discutindo a mudança da nova base curricular e solicitando que essa discussão de gênero esteja presente em um município de 150 mil habitantes. Assim, nós fechamos a nossa última semana e vamos começar agora. A partir, neste sábado, tem uma oficina para terminar os microfones. A universidade cede os materiais de computadores quebrados como coolers, ímãs, para a gente construir materiais com material, protótipos com material renovável. O restante a gente comprou com o fundo elas, com a verba do fundo elas. E aqui está um momento que eu acho que é muito importante de ser mostrado. Depois dessa minha inserção, eu tenho filhos de militares também estudando nessa escola. E eu levo o planetário para dentro do quartel militar. Lá nós temos quatro quartéis militares. E eu dou curso de formação para capitães e sargentos sobre orientação e localização no céu. Só homens. E aí eles levam as esposas, seus filhos e tal. E junto com isso, com esse projeto, eu estou sempre na TV e no rádio. Pelo menos a cada 15 dias eu tenho um programa de TV e rádio lá em Uruguaiana. E eu acabei sendo a primeira mulher homenageada dentro de um quartel em Uruguaiana por causa das ações entre homens e mulheres naquela cidade, Cacá, que você achou que a gente não ia ser tão aceita assim. E esse é o momento. A única de roupinha branca aqui sou eu e o cara da marinha. O resto, mas ninguém mesmo, são todos homens. E é isso, o nosso projeto. Eu vou ler aqui só um relato que é a nossa foto que a gente tirou com algumas das energéticas na Turma da Tarde. Uma menina escreveu isso aqui. Eu chorei muito lendo as redações. Elas me entregam redações a cada dois meses. O projeto me trouxe vida novamente e vontade de voltar a sonhar. O passado se tornou o futuro e o presente passou a brilhar. Sabe aquele apoio da família? Eu nunca tive. Enquanto queria ser engenheira, minha família queria que eu atuasse na área da saúde. Sou grata a cada uma das cientistas, principalmente por terem conseguido me dar um presente, o apoio da minha família. A mãe dessa menina saiu da primeira reunião conosco, ligou para a vó dela e falou assim, ela vai para a Alegrete fazer engenharia, porque ela agora é uma energética. É isso, aqui estão nossos contatos. Obrigada. Não tem passado muito. Perguntas? Alô? Estão ouvindo ou não? Está, está saindo ali. Perguntas? Algum pergunta? Alô? Um, dois, três. Não, está não. Está, está ouvindo. Alô, alô? Está, saindo. Parabéns, meu nome é Douglas, Douglas Falcão, eu sou aqui do Museu da Astronomia. A minha pergunta é, na verdade, um pouco sobre a cabeça dos meninos e das mães. Primeiro, vou fazer uma pergunta com relação às mães. Acho que foi em 2005, 2006, aconteceu aqui no Rio de Janeiro um encontro do Cibuzete, que é uma área de museu de ciência e tecnologia dentro do ICOM, que é um órgão internacional de museus. E eu participei de uma mesa que tinha um pesquisador indiano que apresentou um projeto sobre gênero e ciência e o foco dele era as mães. E o argumento dele era muito simples. Ele não era exatamente um antropólogo, um educador, ele era um cientista, mas ele estava convicto do seguinte, para alcançar as meninas e muito para diminuir essa resistência que às vezes uma menina encontra quando ela quer percorrer uma carreira de ciência e tecnologia, ele dizia que ele precisava do apoio da mãe, porque as mães elas acabam, em geral, são elas, por motivos que não vem a gente discutir nesse momento, são elas que, no final das contas, acabam gerenciando esse apoio. Então, a minha pergunta, primeiro, vem qual a percepção que você tem sobre o papel das mães? E, segundo, com relação aos meninos, porque, muito geralmente, a gente propõe esses projetos dessa natureza, só que os meninos também estão lá e, muitas vezes, não se preocupa saber exatamente o que eles têm na cabeça, às vezes, não se preocupa exatamente também procurar levantar por que eles têm esse tipo de resistência e o que se pode fazer para fazer com que eles passem de lado, passem a apoiar as meninas ao invés de colocarem obstáculos. Obrigada pela sua pergunta muito pertinente. Em relação às mães, nós identificamos uma coisa impressionante quando as meninas, na primeira roda de conversa, tinham que dizer qual era a cientista que elas haviam gostado. A maioria delas levou a mãe e o restante levou o pai e a mãe. A gente teve muita presença dos dois ou avós também. A gente teve muita presença de avós. Em relação ao que eu posso dizer que o que nós percebemos no nosso grupo, elas querem muito a aprovação do pai. As meninas do nosso grupo, para elas é importante que o pai sinta orgulho que ela escolheu aquela carreira. E não estou falando só de exatas. Tem menina que quer fazer filosofia e que o pai quer que ela faça medicina e ela quer que o pai sinta orgulho porque ela está escolhendo fazer filosofia. E ela disse que estar trabalhando conosco está ensinando sobre todas as ciências. Eu acredito que isso seja verdade, dessa aprovação materna e paterna porque eu vejo que quem deixa as meninas na porta da escola, algumas vão só, é o pai e a mãe e me perguntam que hora que a gente vem buscar. Porque eles querem saber. E há uma necessidade de que o pai sinta orgulho. Eu notei muito dos pais para as meninas. Os pais têm que ter orgulho delas. Foi o que nós identificamos no nosso projeto. Em relação aos meninos, quando a gente chegou lá para dizer que ia ser um projeto para as meninas era a todos. e uma resistência muito grande. Só que eu tive um aliado. Eu tive a Feira de Ciências do ano passado que foi um sucesso muito grande na cidade. A gente dá vaga em cursinho pré-vestibular, tablets, a gente dá uns prêmios que eles querem ganhar. E eu falei o seguinte, não fiquem chateados com as meninas porque a gente deu toda uma palestra, várias cientistas falando da sua carreira, do quanto é difícil. No ensino médio eles ainda não entendem muito. Eles acham que a gente está delirando um pouco. Aí a gente fala, não, quando chegar na universidade, muda no mercado de trabalho, a gente falou muito sobre isso e a gente dizia assim, vocês vão precisar das meninas. Então, assim, quando for na hora de fazer a Feira de Ciências, procurem as meninas. É tanto que as equipes agora não vão poder ter só meninos. Ou são equipes mistas ou equipes de meninas. A não ser que o menino se declare, que ele se sente uma menina, a gente não vai, assim como nas energéticas. Se a gente tivesse esse caso também, a gente não iria dizer não. Então, o meu aliado foi que os meninos iriam precisar delas para as Feiras de Ciências. Então, eu vou ter que ter menina na equipe, eu vou pegar uma energética porque aí facilita para mim. Então, eu não tive muitas resistências em relação aos meninos. Eu tenho resistência de professor, que não vai nas oficinas. Eu não estou conseguindo professor. Tanto que a gente está dando aula de física, mais do que construindo o protótipo, a gente está dando toda uma fundamentação teórica para depois construir os protótipos, porque os professores dão aulas em três, quatro escolas e não têm mesmo participados de física. Mas o diretor e a esposa de química vão em todos os encontros e está sendo interessante. Só mais uma perguntinha que a gente está chegando no final do nosso tempo. Mais alguma pergunta? Boa tarde, eu sou a Alice, sou da coordenação de educação aqui do MAIS também. E a minha pergunta é que você começou a sua fala falando sobre ser negra no Rio Grande do Sul. Eu queria saber, primeiro, se tiveram meninas negras na escola, no projeto, e se isso em algum momento apareceu, seja elas perguntando para você sobre isso ou você puxando o assunto. Nos decepcionou o fato de não... É que a gente olhou assim, a gente achou que todas iriam querer. Nossa, olharam para a Eliade, todas querem ser astrofísicas. E não. A gente teve... A gente tem a Fernanda Souto, que é negra e que quer fazer física e ela já decidiu isso. Mas a primeira pergunta que todas elas me fazem, sempre, e não só lá ou em qualquer palestra, é você sofreu algum preconceito por ser negra na ciência? E aí eu volto e falo não, eu sofri um preconceito por ser mulher. Antes de qualquer preconceito que eu sofri, todos foram porque eu era mulher. Absolutamente todos. Eu não me lembro de um preconceito racial vivenciado dentro da academia. Antes do preconceito é mulher. Só que aí eu entro na fila de todos, né? Preta, pobre, mulher e nordestina. Aí, eu, né, só precisava ter a sexualidade que não fosse a que todo mundo quer que seja. Aí eu estaria... Mas isso repercute muito dentro das falas ali. Elas me perguntam sempre. Porém, a gente tem só uma negra inscrita, porque é uma população que não é tão negra assim. Tem algumas outras que são do noturno, tem uma da manhã que elas não se inscreveram, elas não chegaram nem a se inscrever. Mas eu notei que no nosso último seminário eu fui convidada agora para duas próximas mesas redondas sobre isso. Então, eu acho que a cidade está abordando isso de uma forma diferente. aos pouquinhos a gente consegue tudo, né? As duas coisas não chegaram ao mesmo tempo. Não chegaram. Bom, vamos agradecer mais uma vez a festa. Agora, a última apresentação dessa sessão é a Jéssica Morim, da programadora do Amazonas. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Eu vou falar sentada, como eu sou baixinha, vocês não vão perceber a diferença, mas eu vim falar sobre o projeto Programazonas, que, como o próprio nome já referencia, é um projeto sobre programação na região amazônica. Eu vou falar um pouco primeiro sobre a organização do projeto. O projeto está sendo organizado pela organização FabLab Belém. e, para quem não conhece, o FabLab é um laboratório de fabricação digital. São laboratórios que existem no mundo inteiro e, em Belém, ele foi fundado em 2014 como o primeiro da região amazônica. Ele fica no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá, que fica dentro da Universidade Federal do Estado do Pará e com a missão de democratizar o acesso à tecnologia. Então, nós oferecemos um espaço com todas as ferramentas necessárias para que as pessoas possam ter acesso a diferentes tecnologias. Falando um pouco dos eventos que nós organizamos, esse ano teve um evento muito importante que nunca tinha tido na cidade, que foi o Elas Inovam, que é um evento focado para mulheres na área de tecnologia. que a região amazônica em específico, por isso que o nome do projeto é Programa Amazonas, porque a região amazônica tem algumas peculiaridades quando se trata de tecnologia. Todo mundo que está aqui, que é brasileiro, sabe que a região amazônica é uma das que tem menos desenvolvimento tecnológico. Então, as pessoas não são influenciadas no geral a estarem próximos da tecnologia. Então, para democratizar esse acesso à tecnologia, nós temos alguns projetos. Um deles é o Open Day, que é um dia onde o laboratório fica aberto para as pessoas que quiserem palestrar, dar oficinas, fazer visitações, além de oferecer serviços como impressora 3D e outros tipos de equipamentos. E o Programa Amazonas, que é o projeto pelo qual eu vim falar aqui, que tem como foco ensinar a programação para meninas em escolas públicas da região amazônica. E qual foi a nossa inspiração para o projeto? Eu sou estudante de engenharia da computação e em nenhum momento da minha graduação eu ouvi falar da história dessas mulheres, que foram mulheres muito importantes para a história da computação. A Adalove Lace, ela foi a primeira pessoa a escrever um algoritmo. A Grace Hopper que criou uma linguagem de programação que foi usada por muito tempo e até hoje em alguns lugares. E a Margaret Hamilton que participou da programação do Apollo 11. Então, apesar das mulheres fazerem parte da história da computação, essas histórias não são contadas, as histórias das mulheres são apagadas. e por que nós resolvemos fazer esse projeto? Eu trouxe alguns números que já foram falados alguns aqui sobre mulheres na área, mas em específico na área de computação. Todo mundo que está aqui sabe que existem poucas mulheres nas áreas exatas, mas na computação isso chega a ser ainda pior. Então, por exemplo, nós temos 8% dos desenvolvedores no mundo são mulheres. Então, a minha turma de graduação entrou 62 pessoas e só 4 eram mulheres. Então, é um problema que chega a ser maior do que de outras áreas de ciências exatas. Em relação à concepção do projeto, ele foi idealizado em 2016 junto com o grupo Pileides, no qual eu represento também. e com esse foco de ensinar programação de uma forma aplicada para meninas do ensino médio de bairros ao redor do Parque de Ciência e Tecnologia, que é onde fica o Fab Lab. Ensinando linguagem de programação, Python, Arduino, Web Design e com o foco de ter instrutoras mulheres, tanto estudantes quanto profissionais da área. E por que isso? para que elas vejam que existe uma representatividade apesar de que pouca na área. E eu tenho uma história bem legal sobre isso, que quando nós fizemos palestras para as meninas da escola, uma delas falou que se sentiu abraçada pelo projeto porque ela não tinha apoio da família, porque ninguém queria que ela fizesse Ciência da Computação, porque além de ser um curso de menino, os pais diziam que ela não ia ter emprego porque região amazônica, a gente não tem muito incentivo à tecnologia, então as pessoas no geral se afastam de tecnologia. Nós tivemos a oportunidade de finalmente colocar o projeto em prática porque fomos aprovados, um dos dez aprovados no segundo edital do Elas nas Exatas. A pré-execução do projeto tem algumas fotos de quando nós viemos para o fortalecimento aqui no Rio de Janeiro do edital e a última foto é da apresentação para as meninas sobre o que elas iriam estudar nos cursos. Nós juntamos as 60 alunas da escola de aplicação onde o projeto ia ser feito, está sendo feito. Em relação aos cursos, a gente está fazendo cursos de programação em Python, Arduino, Web Design, mas sempre com o foco de trazer aplicações que façam sentido para elas. Porque o que acontece é quando a programação é ensinada no geral nas universidades, ela tem sempre um foco masculino. Então, eu aprendi programação com o professor dando exemplo de pôquer, de futebol, e não é uma coisa que é interessante para a maioria das meninas. Então, a gente está sempre tentando fazer coisas que elas se sintam realmente de interesse. O projeto foi lançado, são algumas fotos do lançamento do projeto, com alguns relatos das instrutoras sobre o mercado de trabalho, sobre a academia, falando um pouco como seria a vida delas se elas entrassem num curso de computação que não é só flores, nós temos muitos problemas. E nós tivemos algumas dinâmicas e exibimos alguns aplicativos feitos por algumas estudantes de engenharia da computação. Levamos um drone, robôs e várias coisas do tipo. O primeiro curso que era o de programação em Python foi finalizado no mês de junho. Nós tivemos 27 alunas e elas tiveram no final que elaborar um jogo educacional com alguma temática que elas gostassem da história, então, da escola, então, tiveram jogos sobre história, sobre filosofia, biologia, etc. E nós colocamos um questionário para medir a avaliação do curso, tanto no começo do curso quanto no final foi passado um questionário. Essa é a foto de encerramento do curso, as meninas recebendo o certificado e apresentando os projetos, os jogos que elas desenvolveram. E alguns dos primeiros resultados do projeto, como o projeto é muito novo, a gente só tem alguns números. E o último número é bem interessante, que 86% se consideram capazes de seguir na área de computação. E esse número aumentou bastante, se não me engano, era 64% quando nós começamos o curso. Então, a maioria delas não se sentiam capazes de seguir a carreira, não só porque elas não gostavam, mas elas realmente não se sentiam capazes de fazer aquilo. E é isso, gente. Obrigada. Perguntas? Jéssica. Tatuando numa região que informática não é o centro da comunidade. Foi muito difícil estimular, porque o número de meninas é bastante grande. Foi muito difícil encontrar as meninas, engajar as meninas, fazer com que elas entendessem o que é. Elas se interessarem pelo projeto? Foi difícil mais com os pais do que com as meninas. Porque as meninas elas viam um drone, um aplicativo, vou aprender a fazer um aplicativo, vou aprender a fazer um robô. E elas achavam aquilo interessante, elas queriam fazer. É mais difícil realmente com os pais, porque os pais que já têm essa visão mais de futuro, eles olham e falam, minha filha não vai conseguir emprego depois com isso. A gente não tem desenvolvimento tecnológico na região. Como é que elas vão trabalhar depois? Então, era mais difícil com os pais do que com as meninas em si. Posso fazer só um comentário disso? A gente viu na palestra passada que não tinha essa questão com os pais. Eu também tive muito essa questão com os pais, com as mães. Eu acho que tem a ver com o perfil socioeconômico do lugar também. Na nossa escola tem muito problema porque os pais e as mães não acham que a filha vai para a universidade. Então, tem que entrar no mercado de trabalho logo. E aí, fazem muitas coisas para as meninas não irem. Foi difícil trabalhar com os pais. Demorou um tempo até conseguir que o pessoal se engajasse. Mais perguntas? Desculpa a parte. Bom, vou fazer uma última. Posso fazer uma pergunta? Então, vocês fazem... Eu queria saber como é a dinâmica do curso mesmo. Cada uma tem um computador? Como é que funciona essa parte dessa programação? Elas ficam direto da escola. O curso é dado na escola e a escola tem um laboratório de informática. Então, a gente tem sorte porque a gente... Sorte sim. A escola que a gente conseguiu é bem aberta e é uma escola que é a parte das escolas públicas porque é uma escola de aplicação da universidade. Então, a gente tem muita estrutura perto de uma escola pública convencional que geralmente não tem laboratório quando tem não tem acesso à internet, computadores não funcionam, etc., etc. Elas ficam direto na escola mesmo. Entendo. Jéssica, um pouco a pergunta que eu tinha feito antes do relacionamento com a instituição e, no caso, a escola. Você acha, Jéssica, que esse projeto, depois que vocês terminem, a escola tem como absorver essa metodologia, já que ela mobiliza tanto e ela foi tão reveladora de uma demanda, você acha que vocês vão ter apoio, incentivo para continuar da cidade de Belém? Enfim, como é que vocês veem essa parte, o depois? A gente está trabalhando na escola porque a escola tem também um ensino técnico mais profissionalizante e tem um curso de multimídias onde as meninas estão participando como ouvintes do curso e também como monitoras para elas poderem ir passando isso para as outras alunas que não podem fazer o curso, até porque a gente não pode dar oportunidade para todas por causa do tamanho do laboratório. Então, a gente faz com que as outras meninas venham e consigam perpetuar isso depois. Tem muito apoio da escola porque, como eu disse, não é uma escola convencional pública, é uma escola de aplicação da universidade, então a escola tem muitos projetos rodando e eles sempre incentivam muito que os projetos, a gente está muito, tendo muito incentivo da gestão escolar, então a gente tem esse ponto diferente que nessa escola em específico chega a ser mais fácil trabalhar com esse tipo de coisa do que numa escola pública convencional. mais alguma pergunta? Bom, então vamos agradecer mais uma vez a Jessica. Agora nós vamos para o coffee break e a gente volta aqui às 3h45. assim, tá? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, O que é isso?